E olha só como é que a gente vai iniciar o programa hoje. Bom dia, Fabiana. Bom dia. Olha só, gente. É um bolo de banana fit, é isso? Isso. Ele não tem glúten, porque a gente usou aveia justamente sem glúten, não tem nenhum derivado do leite, não tem açúcar. Então é um bolo totalmente fit mesmo. A porção dele, a fatia, vai ter 70 calorias só. Então dá pra você comer de café da manhã ou de lanchinho da tarde. Vamos falar desses ingredientes, então. O que vai pra esse bolo? Bom, a gente vai usar 4 ovos inteiros, 4 bananas. Eu peguei mais madura, por isso que ela tá bem amarelinha. E a nanica, né? A nanica. Mais madura, me parece ser mais docinho. 2 xícaras grandes ou 200 gramas de farelo de aveia, 2 colheres de sopa da uva passa, 2 colheres de sopa de manteiga mesmo, 1 colher de sopa de fermento químico, né? Canela a gosto. E aqui a gente já colocou a assadeira já enfarinhada pra não grudar depois. Certo. Então a gente vai pegar primeiramente os 4 ovos. Não precisa da batedeira? Não precisa. No liquidificador. A gente vai bater os ovos. E a gente vai pegar a banana. Eu prefiro amassar um pouquinho ela antes de colocar no liquidificador. Vai ficar mais fácil. Aí a gente vai bater a banana com o ovo. As 2 colheres de sopa de manteiga. E a canela. Aí depois o restante a gente só vai misturar. Aí agora a gente vai misturar a ungua passa, o fermento. Aí agora a gente vai colocar a misturinha no liquidificador. Bom, ótimo. Agora a gente vai despejar. Já na assadeira já untada e enfarinhada. Agora a gente vai levar pra assar. Pra assar, né? Isso. Então vamos lá. 30 a 40 minutos no forno. Isso. Olha só que bonitinho que ficou. Olha só que lindo. Vamos ver. Você viu que ele é bem macio, né? Não fica aquele bolo seco. Olha, Fernanda. Acesse o portal do SBT Interior. Lá você acessa todas as nossas receitas. Fabiana, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. E esse tá maravilhoso, como todos, hein? Aproveitando e tomando meu suco pratos aqui. Lembrando que o suco pratos tá com a novidade, que é o laranja e acerola pura vitamina C. É da fruta direto pro copo.